Eu não sei, eu não sei, eu sempre sinto me ouvir Eu não sei, eu não sei, arregaça corpo de mulher Esse cara é bonitinho, meu bem muito gostoso Eu não sei, eu não sei, é tipo se tu me ouvir Onde é, Rios? O melhor São João do Brasil? Ei! Petrolina! Eu puxei nesse gatinho, ele me compre de noite E a luz ele consegue, no meio do meu computador Com aquele leite moça, quer pra ver se tu me lave, papacinho? Do um bimbo até Eu não sei, eu não sei, é tipo se tu me ouvir Eu não sei, eu não sei, é tipo se tu me ouvir Eu não sei, eu não sei, é tipo se tu me ouvir Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu sempre se tu me ouvir Esse cara é bonitinho, também muito gostoso Só me faça direitinho, quero repetir de novo Pela panzinha, rapaz, primeiro que eu te faça Quer pra ver se tu me lambe? Domingo até fim Eu não sei, eu não sei, eu te puxo e tu me lambe Eu não sei, eu não sei, eu te puxo e tu me lambe Eu não sei, eu não sei Só na presguinha da galera assim, vai Me lambe, me lambe Eu te puxo e tu me lambe Me lambe, me lambe Eu te puxo e tu me lambe Me lambe, me lambe Eu te puxo e tu me lambe Me lambe, me lambe Eu te vi A minha tela é mais gostosa Corpo de mulher E corpo de mulher eu vivo Pra cair na fuga, meu Deus do céu